Eu quero dormir embaixo das estrelas Com a lua no céu, deitado na areia Sonhar, 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 sonhar Pra só te ver passar, eu vou sonhar Não quero acordar, mas quero ver o sol raiar E o teu olhar iluminar, pra poder me ver Só assim vejo você e eu acontecer Mas eu sei que a minha...